O município de Rio Branco, no Acre, vai receber do Ministério da Saúde 454 mil reais para realizar ações de assistência à saúde. A localidade teve reconhecida a situação de emergência pelo governo federal depois das fortes chuvas. As enchentes, enxurradas e desabamentos podem provocar problemas à saúde da população. A autorização para o repasse foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. O repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco, no Acre, vai ser feito pelo Fundo Nacional de Saúde. De Brasília, Daniela Almeida.